Senhor me faça forte pra poder continuar A luta é minha vida, não me deixe enfraquejar Me guie onde eu for, me livre do perigo Do meu caminho, afaste o inimigo Vejo vários por aí querendo minha derrota Serpentes venenosas na maldade em minha bota Sem terror, eu sou protegido por Deus Se ele é por mim, quem será contra os seus? Deus, me faça forte a todo instante Pra que eu possa ir mais adiante Quero ser rocha pra suportar a dor E assim como Gandhi, difundir o amor Quero poder vencer o que é difícil E nem ser um escravo do vício Nunca mais me aliar ao desespero Me faça em verdade até a morte um guerreiro Me dê equilíbrio na dificuldade Me dê ânimo na adversidade Que eu seja cabuloso para ignorar o ódio Humilde no limite pra subir até o pódio Chuva de bênçãos no dia da vitória Me faça forte no revés e na glória Ei, minha luz vem do céu, meu Deus é bom Justiça, olho por olho não vira não Peço que espere de Deus a solução Seja convicto em sua oração Irmão, pare de andar na contramão Da vida Pra tudo tem uma solução Nesse dia veio ao mundo Uma estrela de maior grandeza Hoje é seu dia, comemore com sua dinastia Hoje é seu dia Festeja, festeja Diga o que deseja Vossa realeza Faça seus pedidos Cêla o que está Woman Seja convicto em sua oração Do céu Do céu Do céu ordnung